Mas eu não estou vendo o meu gatinho. Vai sair, vai sair, vai sair. Que lindo, eu nunca vi isso. Por que eu não posso pegar elas? Por que eu não posso pegar elas? Vou tirar elas aqui em cima senão vai sujar a casa. Mãe, por que elas não nascem coloridas? Elas são branquinhas. Dei o pézinho, né? Ela vai colocar a cabeça. Faz força. A cabeça, ela boniza assim. Nossa senhora, Ribeca. Vem como que nasce. Mas eu não estou saindo. Tá, porque ela sai. Olha, porque ela vai crescendo. Então ela segurando e sai. Na minha escola ela está... Daqui ela vai nascer, mãe. Que tamanho! Agora ela vai espanhando. Olha lá, ela é igual a lagarta. Ainda fica um pouco parecida. Mãe, eu acho que a minha escola também está saindo. Que azul, né? Pode pegar o negocinho? Não, não. Tá molhado. Tá vendo? Vamos ver. Vamos ver. A minha escola também está saindo. Isso é borboneta. Isso é borboneta. Tem mais outra. Olha a asinha que está crescendo. Ela vai cair. nasceu outra então ela vai nascendo mãe, nasceu outra vamos filmar essa daqui que já está com um quadzinho maior vamos lá comer primeiro eu também não, não é um corpo que trouxe o feio vou pegar uma colher não, não é um corpo não, não é um corpo não, não é um corpo é isso ô mãe E aí